Música O Festival de Cinema de Gramado divulgou na manhã desta terça-feira, na Cinemateca Capitólio, os filmes selecionados para a 47ª edição, que ocorre entre os dias 16 e 24 de agosto na Serra Gaúcha. Entre os longas, as mostras competitivas apresentam sete brasileiros, estreando nas telas no Festival de Gramado e sete estrangeiros. Alguns já conhecidos do público. Os brasileiros são Hebe, a Estrela do Brasil, de Maurício Farias, O Homem Cordial, de Berê Carvalho, Pacarrete, de Alain de Berton, O Gaúcho, Raya 4, de Emiliano Cunha, Veneza, de Miguel Falabella, Vou Nadar Até Você, de Klaus Mitteldorf e Luciano Patrick, e 30 Anos de Blues, de Andradina Azevedo e de Dandrade. Os longas estrangeiros são La Maldición del Tesouro de Etahualpa, de Jamaica No Problem, Dos Fridas, de Estar e Assim, em El Pozo, de Bernardo e Rafael Antonatio, La Forma delas Horas, de Paula Luque, Moraja, de Rodrigo Alfredo e Alejandro Sanrines, e Perro Bomba, de Juan Cáceres. A gente não faz uma seleção só pensando na qualidade dos filmes, mas também pensando nessa possibilidade diversa. E o que eu comentei antes também é que a gente teve tão bons filmes inscritos, com tanta qualidade, que foi difícil selecioná-los por essa ótica. Então a diversidade também é um momento importante para pensar, no caso dos longas brasileiros, filmes que representassem do sul ao norte. E no caso dos filmes, dos curtas-metragens e também dos filmes latinos, seguir com essa lógica. Além dos 14 curtas brasileiros já conhecidos no final de junho, foram revelados os curtas gaúchos, entre eles, A Pedra, de Yuli Gerbasi, competindo em ambas as categorias. Neste ano, o troféu Eduardo Abelin, distinção que destaca a contribuição de diretores brasileiros, será entregue a Carla Camurati. O troféu Cidade de Gramado, para o desenhista, roteirista e diretor Maurício de Souza. O Quiquito de Cristal, para o ator argentino Leonardo Sbaraglia. E o Oscarito, para o ator Lázaro Ramos. As homenagens se estendem também a figuras marcantes do festival, que faleceram recentemente. Os curadores Rubens Evaldo Filho, Eva Pivovarsky e o ator Leonardo Machado. Ao mesmo momento que eu tenho certeza que Gramado vai ser um momento muito emocionante, nós vamos reverenciar grandes figuras e por tudo que eles fizeram, por Gramado e pelo cinema brasileiro. Então, vai ser um momento ímpar também de a gente poder homenagear essas figuras.